Já começamos o episódio de hoje Ligadaços, temos Campeonato Brasileiro Esporte Botafogo, mas o objetivo de tudo, vocês estão ligados, a quinta e decisiva rodada da Libertadores da América é confronto diretaço contra o Alianza Lima. E eu digo isso porque se a gente perder, já estaremos eliminados da Libertadores. Agora em caso de vitória, chegaremos pela primeira vez ao grupo de acesso. Senhoras e senhores, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo do Perebinha. E se você ama esse mini monstro, chega explodindo esse botão do like. Se inscreve aí, ativa o sininho, me siga na rede social, é, no Instagram meu filho. E vamos lá, vamos que vamos, Geração Gamer 2 também está na descrição. Bola rolando, começa mais um super e decisivo episódio do Perebinha. Vai o Inter, Perebinha disparando, pediu bola longa, dominou, olhou para a área, cruzamento, perdeu. Volta perigosa, vai bater direto, vamos ver nessa câmera mais de frente. Tá dentro, Mosquilha, é gol do Inter. Vai mano, rola essa, na boa. A X passa o Perebinha, botou na frente e rolou de novo. Ai mano, tentamos de tudo quando é jeito. Não bate, velho, não bate. Vamos deixar para bater com o Pereba. Deixa o Pereba cobrar essa falta, mano. Eles são fominhas. Vai, Mosquilha, na batida. Valeu, né? Fez mais um gol que falta. E tem, tem, tem bola na cara do goleiro. Ele já está dentro do Internacional. Me liga, novinha. É o que o Pereba está falando aí para os contatinhos dele. Estávamos muito no impedimento porque é um lance que a gente faz de propósito, mano. Para não deixar a inteligência artificial do jogo lançar a bola toda hora. Outra jogada aí do Colorado pediu. Pereba de cabeça na trave. O primeiro gol de cabeça ficou maduro, madurinho. E fim de jogo. Mosquilha 2 em faltas e Perebinha faz o terceiro. Atropelamos o esporte. Pereba poupada aí contra o Botafogo e a gente perdeu em casa por 1x0. Agora vamos para a decisão de Libertadores. Pereba riu mais lotado do que nunca. O jogo da nossa vida para essa temporada começa agora. Vamos lá, Pereba. Brilhai, cara. Brilhai por todos nós. Chegada aí do Colorado. Pediu Pereba. Linha de fundo. Rola para o meio. Ele tentava, mas o passe não chega. Pode ser uma bola aí na área. Provavelmente não vai ser curta. Vem Perebinha tentando subir. Não alcançou. A sobra é do Inter. Pede essa. Isso, mano. Isso, mano. Isso, mano. Vamos dar o corte. Marcador em cima. Pereba pressiona. Valeu a insistência. Recupera a bola para o Inter. Tem jogada aí circulando a grande área do Alianza Lima. Perebinha tentou pedir por aqui. Eles tentaram forçar o lançamento. Mas ainda está com o nosso time. Vai. Boa. Domina. Bate, bate, bate. Espalma. Oh, goleiro. Dá espaço. A gente tem que chutar mesmo. Sai de errada aí. Perigosa demais do Inter. Olha só, mano. Que drama. Para correr, hein. Manda para correr. Nas costas da marcação. Perebinha vem. Vai, vai, mano. Acha espaço. Vamos dar o corte para trás. Agora. Tem jogada pelo meio. Perebinha corre para a grande área. Não dá para pedir essa. Todo mundo marcando. O Alianza veio para empatar, cara. Bola por cima. Pelo amor de Deus. O time não está criando nada. E o segundo tempo já está rolando. Se não melhorar agora, a gente está perdido. Vamos, vamos. Cadê alguém na área? Desmarcado. Oh, boa. A bola. Olha a finalização que não foi. Chance deles. Para balançar a rede. Eles tentaram. Mas o nosso goleiro não deixa. Vamos tentar de novo, Inter. Vamos acreditar até o último segundo. Olha o giro lindo do Pereba. E a tabela funciona. Ele rola para o meio. Perdeu. Perdeu mais uma. O time do Internacional. Uma jogada cheia de categoria, de tabela, de pé em pé, até chegar a finalização ali. Outra chegada. Vai, vai, vai. Alguém para finalizar. Está lá dentro. Gol do Internacional. Caio Vidal. Balança. Balança. A rede do Alianza Lima. Jogada que veio pela esquerda de ataque. Um cruzamento na medida. Ele aparece completamente livre. E o Inter cresce no jogo. Quem sabe para fazer o segundo. Para dar aquela vantagem de cabeça. O goleiro pega. Vai o Alianza Lima de novo. Buscar o empate. Aí o Moura. Voltou jogada. Pereba marcando. Passa batido. Oh, meu Deus. Marca todo mundo. Volta todo mundo. Pereba dando uma de lateral nessa altura do jogo. Recuperou. E acabou. Fim de papo. A gente está mais do que vivo na Libertadores. 1x0 suado. Amargo demais. Mas deu bom. Deu bom demais, cara. Aqui não tem reset. É emoção. A flor da pele. Com essa grande vitória. Ainda podemos brigar até pela liderança do grupo. No confronto direto com o San Lorenzo. Mas é claro que o objetivo, mano. É ficar só classificado mesmo. Está de boa. Pera bem de fora aí. Contra o Atlético. E o time perdeu de novo no campeonato brasileiro. 9ª colocação. Vamos lá para cima então. O adversário da vez é o Náutico. E Perebinha toca nela. Beira Rio novamente cheio. Estou encostando nas costas da marcação. Vai, Perebinha. Limpou para bater. Está dentro. Gol do Internacional. Pede o grito da galera. Perebinha é rede. Limpa a jogada no primeiro lance. E já toca lá no ângulo. Tem lance, tem lance. Tem Pereba na área. Bola esticada. Ele não deixa sair. Ainda está com ela. 2-3 marcando. Limpa a jogada. Vai o Inter crescendo no jogo. Bola no Pereba. Botou para o canto. Para fora. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Perebinha só no 1 a 0. Mas são 3 pontos do mesmo jeito. Encarando o time do Corinthians. O Perebinha já fez eles de vítima em vários jogos possíveis. E é claro, mano. Teve aquela oferta assondada com uma oferta milionária do Timão. Mas o Perebinha acabou não indo naquela época. E será que ele tem arrependimento disso, cara? Vamos para o jogo agora com a camisa do Colorado. Buscar mais 3 pontos. Temos um mini escanteio aí para cobrar, hein? Vem bola na área. Perebinha tentando. Marcação. Corintiana corta. Ele encosta. Vai bater para o gol. Daí. Bate. E temos outro escanteio. Chegada do Timão. Veio nessa batida de longe. E a grande defesa. Pereba dentro da área. Limpou. Jogada. Deu o tapa para o meio. Marcação. Tira. Mas volta com o Inter. Perebinha está sozinho. O Bosquilha errou o passe. Ô, Bosquilha. Recupera mais uma chance dele. Agora acertou. Perebinha carimba a marcação. O Inter briga. Bosquilha ganha. Pereba sozinho pela ponta. Aí tem o domínio para encarar. Vamos pentear. Vamos, mano. Vai vir. Vai vir, cara. Ah, não está dando certo o drible. Outra bola. Chegando aí com o Pereba. Vamos lá. Vamos lá. Raul Gustavo em cima. Pereba vai para lá. Vem para cá. A bola está no Inter. Deu a evolução de novo com ele. Bateu para o gol. Travado. E o Corinthians abre o placar com o Roger Guedes. Vacilo tremendo ali no meio campo. Eles recuperaram e vieram nesse contra-ataque. Um lançamento e tanto para o Roger Guedes. Vamos acreditando. Vamos acreditando. Aí o Pereba tenta achar espaço. Botou no canto. Defendeu o goleiro corintiano. Era o gol do empate. Mandela curta. É jogada ensaiada. Vem Pereba. Tenta espaço. Limpa. O que é isso? Deixou no chão. Rolou. Mas o que é isso? O cara conseguiu tirar essa bola ainda, velho. Ele ainda desarmou. E o Inter pressiona. E o Pereba está livre. Dominou. Olhou. Carimba em cima do cara novamente. Passou pediu. Agora vai de novo em cima com alguém travando. Todo mundo marca o Pereba. Ele limpa. Agora vai no Fábio Santos. Pelo amor de Deus. Ele soca o chão de raiva. Mas é impressionante, mano. Todo chute nosso pega em alguém ali da defesa corintiana. Vamos pedir essa bola curta de novo, velho. E está funcionando. Ele vai para lá. Ele vem para cá. Ele deixa a marcação no chão. Não deu dessa vez. Mas deu. Jogada para o Inter. Está no gol. É gol do empate. Caiu Vidal balança. A rede deixa tudo igual. Juizão está gostando de emoção. Saída rápida do Corinthians direto para o gol. Eu não estou acreditando, mano. Já tinha dado tempo de acréscimo. Mas ele deixou essa jogada. O Gabriel bateu no cantinho. E o Corinthians volta a ficar na frente. Então é isso, né? Dessa vez não deu para vencer o Corinthians. O Pereba é carrasco deles. Mas o time jogou muito bem. 2x1. E a gente vai se afundando na tabela. Sete rodadas. O time é o décimo colocado. Para quem está brigando pelo título, a gente está muito mal, né? Próximo episódio tem muito mais. Estamos juntas. E até lá. Decisão na Libertadores de novo.